Abertura Nós somos a RBA-TV, canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil-Amazônia de Comunicação. Farmácia do Povo U, localizada na Avenida Presidente Kennedy, atrás do Muro do Quartel e Farmácia do Povo 2, na Rua Rui Barbosa, no Bosque. Próximo cemitério, Farmácia do Povo, cuidando da sua saúde. Venha abastecer com toda qualidade, segurança e garantia. É só passar no posto a qualquer hora da noite ou do dia. O Posto Planalto Equador trabalha com combustível de qualidade e procedência, sendo o nosso compromisso a qualidade dos produtos. Gasolina comum, gasolina dura mais, a primeira ecoaditivada do Brasil, com até 50% menos poluição e a única com até 10% de rendimento. Mais autonomia para o seu carro e mais economia para você. Diesel S500 e Diesel S10, e uma equipe especializada para lhe atender com muita satisfação. Em parceria com a JP Motocenter, que oferece a melhor assistência mecânica para a sua moto, além de peças de reposição e acessórios. Tudo para deixar a sua moto do jeito que você sempre sonhou. JP Motocenter, peças, serviços e acessórios. E Posto Planalto Equador, na Avenida Irmã Mata, bairro do Planalto. Atenção motociclistas, cuide bem da sua moto. Tudo o que você precisa para a sua moto, você encontra aqui, no Clene Motopeças. Assistência técnica especializada, peças, serviços e acessórios. Atendimento com rapidez e excelência. Resgatamos a sua moto onde pregou. E devolvemos consertada para você, cliente e amigo, no menor tempo possível. Pagamentos facilitados do cartão de crédito e débito. Clene Motopeças, sua moto na mão de quem gosta do que faz. Rua 7 de Setembro, em frente ao cartório. Fone 992196522. Clene Motopeças, acelera para cá. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. Um sorriso é uma canção que aquece o coração. Clínica Odontológica Sorria Mais Saúde. Trabalhamos com restauração, extração, tratamento de canal, aparelhos, cirurgias, clareamento dental, prótese simples e de silicone. A sua família merece ser bem cuidada. E aqui fazemos exames com rapidez e segurança. Exames laboratoriais e exames de imagens como raio-x e ultrassonografia. Agende o seu atendimento pelo fone WhatsApp 991-68-6343 ou 991-50-3615. Clínica Sorria Mais Saúde. Na Lauro Sodré, canto com Anilo Persânia, em frente ao Hospital Municipal na Fonte. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. Bora de dica rápida. Qual a diferença de usar um equipamento no cabo e no Wi-Fi? Alguns tipos de dispositivos precisam de estabilidade e não mobilidade. Como por exemplo, Smart TV, videogames, desktops e entre outros. Porém, existem equipamentos que são viáveis à mobilidade, como celulares, notebooks, tablets e outros. Mas é bom lembrar que você tendo mobilidade, não terá estabilidade 100% por conta de alguns quesitos. Como interferências de telefones 2.4 GHz, micro-ondas, paredes com tubulações de água e energia elétrica. Então, o melhor a se fazer é colocar na balança se é viável usar cabo para alguns equipamentos ou usar o Wi-Fi. Na LR Variedades você encontra as melhores promoções. Aproveite nossas ofertas, capinhas e películas 30% de desconto à vista. Caixinhas e brinquedos com 20% de desconto à vista. E muito mais descontos em variedades em geral. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Na hora de fazer seu empréstimo, procure quem entende do assunto. A consultora Lila Barbosa, da LB Promotora. Lila Barbosa vai tirar todas as suas dúvidas. Aqui também você conta com o atendimento de Gabriel Barbosa. Não tenha mais dúvidas depois de perguntar à consultora Lila Barbosa. Faça como o seu Frederico, que fez o empréstimo, virou o cliente e agora indica outras pessoas. Você também pode fazer isso. Dúvidas como margem, desconto do benefício, quanto vai receber. Aqui tudo você fica sabendo. A LB Promotora está localizada na rua 21 de abril, no bairro Terra Amarela, ao lado da igreja Quadrangular. Faça seu empréstimo. Eva Restaurante e Pizzaria, funcionando de terça a domingo, das 19h às 23h. Servindo o delicioso espetinho completo. Hambúrguer artesanal. E a nossa tradicional e deliciosa pizza. E bebidas em geral. Todas as quintas-feiras temos o tradicional rodízio de pizza, acompanhado de música ao vivo. Venha desfrutar de momentos incríveis com amigos e familiares. Eva Restaurante e Pizzaria, nos altos do Posto Fortaleza, na PA 423, saída da cidade. Peça pelo delivery 991-34-3277. Entregamos em todos os bairros da cidade. Pizza delivery, eu sei que tu vai querer. Atenção, Monte Alegre. A melhor ótica do Brasil tá chegando, tá? Não compra seu óculos agora. Espera só mais um pouco. Ótica, doutor, quero visão. Seu óculos mais barato, ó, é aqui. É isso, mano. Ô coisa boa, o arraia premiado da Unip, folha o Monte Alegre. Você vem em ritmo de São João realizar sua matrícula e sai pulando de alegria com a premiação. É você, moço e moça da cidade do interior, vem pra Unip. Eu fiz uma fogueirinha, canta, canta, canta. Olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 13 de junho de 2022. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Bora Cidade na sua televisão. No programa de hoje, você vai ficar sabendo que o homem diz ser ameaçado de morte na região do Serra Azul. Homem é assaltado no bairro do Curitamfã. Mulher tem casa arrombada e furtada na região do Camará. Golpe no Pix. Delegado de polícia fala sobre essa nova forma de golpe no município de Monte Alegre. Homem leva capacete por engano e agora está procurando o dono pra devolver. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo a partir de agora no seu programa Bora Cidade. Já começou. Já estamos no ao vivo através da sua RBA TV Monte Alegre, Canal 3. E através das nossas plataformas digitais YouTube e Facebook. E pra você que está ligado no nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora, um show de informação na sua televisão. Você vai ficar por dentro das principais notícias do município de Monte Alegre para esta segunda-feira. E pra começar o dia, a gente vai trazer uma informação, uma matéria sobre o engano, uma brincadeira que acabou virando caso de polícia. O homem leva um capacete por engano na frente de uma escola e o proprietário já estava procurando a polícia. Agora o homem já está querendo, em busca do proprietário, para devolver o capacete. Pra você entender essa história melhor, põe na tela da RBA TV. Agora há pouco, esse cidadão foi avisar na creche onde o filho estuda que ele não iria pra aula. E na volta, viu sobre uma motocicleta um capacete. Ele pensou que fosse de um amigo e pra fazer uma brincadeira, levou o capacete. Acontece que ele estava enganado. Agora o cidadão está aqui na delegacia de polícia civil porque já ficou sabendo, inclusive, que a polícia foi acionada. Mas o cidadão quer realmente saber quem é o proprietário desse capacete, do qual ele se confundiu, pra entregar. Foi tudo uma brincadeira, um mal entendido, segundo ele, mas que agora ele precisa saber quem é o dono desse capacete, pra que ele possa entregar. Portanto, está aqui na delegacia de polícia civil. Você precisa saber quem é o dono, que essa pessoa se apresente, pra que você possa entregar esse capacete. É, realmente, porque eu peguei confundindo. Eu pensava que era um colega meu. Só que eu fiquei sabendo que estava ralando até vídeo, que eu fui lá na escola e realmente tem esse vídeo, entendeu? Só que eu não peguei de maldade. Eu pensava que era um colega meu. O capacete dele está lá em casa. Se ele quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 992-13-7866. O capacete dele está lá em casa. Uma brincadeira, de repente, agora você vê seu nome envolvido aí nesses vídeos. É, fica até chato, né? Eu sei que eu errei, que não era pra ter feito essa brincadeira, mas num momentinho, por dar na nossa brincadeira, acabei fazendo isso, entendeu? E agora você quer encontrar o proprietário pra entregar o capacete? É, eu quero encontrar e entregar o capacete, e pedir desculpa pra ele, que não há mais de pegar o capacete dele. Você imaginou que a moto era desse seu colega, moto parecida, capacete parecida, pegou e levou? É, eu pensava que era a moto do meu colega. Como dizem, se eu estivesse vendo alguma coisa, eu não vim aqui. Pra fazer uma brincadeira? É, senão eu não vim aqui na delegacia falar isso, né? Enquanto ele podia até ficar preso, o cara saiu uma passão. Muito bem, o cidadão aqui, olha, querendo desfazer o mal entendido. Foi na escola avisar que o filho não iria pra escola, estava doente. Na volta, viu uma moto e disse, é a moto de um colega meu, vou fazer uma brincadeira com ele. Pegou e levou o capacete. Só que não era. É um vídeo que está circulando nas redes sociais, mostrando aí a ação do homem. Ele está dizendo que o objetivo era apenas essa brincadeira, e agora está procurando o verdadeiro proprietário do capacete. Atenção você que é o proprietário deste capacete, procure aí este rapaz, porque ele passou aí o número de contato dele, que é entregar o capacete. Segundo ele, não precisava tudo isso. O vídeo está circulando nas redes sociais, segundo o que ele passou pra nossa reportagem, e esse vídeo mostra, então, ele nessa ação, né? Levando esse capacete. Ele disse que tudo isso não passou de mal entendido, tanto é que ele procurou os meios de comunicação pra se prontificar, a devolver esse capacete. Mostrar que tudo não passou de uma brincadeira, e que ele está procurando o verdadeiro proprietário. Então, você que teve esse capacete levado, ainda que seja por engano, procura este homem, porque, segundo ele, quer devolver o capacete. Foi na frente de uma escola, o rapaz foi avisar a escola de que o filho não poderia ir naquele dia estudar, e acabou vendo o capacete de uma moto parecida. A pessoa falou, vou tirar uma brincadeira aqui com um colega, segundo o que ele disse. Tirar uma brincadeira aqui com o meu colega, vou levar o capacete dele. Ele disse que, segundo ele, tudo brincadeira. Levou o capacete, só que depois se surpreendeu com vídeos já circulando nas redes sociais, mostrando que o capacete de um homem tinha sido levado, e este homem estava procurando esse capacete, inclusive, ameaçando procurar a polícia. O homem, então, quer desfazer todo este mal entendido, está à procura do verdadeiro proprietário. Claro, pede desculpa e quer entregar de volta o capacete. Então, aguardaremos aí para que tudo isso se resolva da melhor forma possível. É verdade. Independente da brincadeira aí, é que tudo se resolva de forma amigável. Então, eu sei, é situação complicada, mas não cabe também a juízo de valor antes de saber das coisas, já ficar emitindo opinião. O homem não está comprovado forço aí. Ele falou que foi pegar um capacete enganado, está aí, procurou os meios de comunicação para informar que está com esse capacete. Então, é para que as pessoas não fiquem julgando antes, de fato, de saber da verdade, né? São 13 horas e... 12 horas e 41 minutos. Obrigado pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, começo da semana. E nós estamos com tudo aqui para apresentar esse programa para você que está nesse momento, olha, almoçando. Você que está aí no seu trabalho. Você que está em Monte Alegre. Você que está fora também do nosso município. Muito bem-vindo sempre à nossa programação. Você sempre que participa aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para você. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Aguarda aí. Não saia daí. Daqui a pouquinho tem mais, viu? Assim como você, são os Kaoa Sherry. Diferente e conectado. Abra os braços para o novo. Conecte-se com os Kaoa Sherry. Apareça na Arpia Veículos. Nosso time vai amar lhe receber. Faça um test drive e surpreenda-se com os lançamentos 2022. Arpia Veículos. Concessionária Kaoa Sherry na região. Com serviços de pós-venda, revisão e ofertas sensacionais. Arpia Veículos. Porque o futuro é hoje. Ofertas todos os dias. Você só encontra no Mercantis Kizan. Sempre um bem pertinho de você. Produtos de qualidade, gêneros alimentícios, brutas, verduras, bebidas, frios e uma linha completa de descartáveis. Vendas no atacado e no varejo. Economia de verdade você só faz nos Mercantis Kizan. Facilitamos o pagamento através de PIX, cartões de crédito e débito. Entregamos suas compras em domicílio. Mercantil Kizan 1, na Pracinha do Norte. Mercantil Kizan 2, na Rua Presidente Costa e Silva, Cidade Alta. Baixando a Praça da Matriz. Mercantil Kizan 3, na Avenida Pedro José da Costa, Planalto. Rede de Mercantis Kizan. Sempre um bem pertinho de você. Economia? Vem pro Kizan. E você, aposentados e pensionistas do INSS, tá sabendo do feirão do dinheiro? É no Doutor Empresta, a maior liberação de crédito do Brasil. Mesmo defende outro banco, não tem problema, vem com a gente. E você, que é de amparo ao idoso, benefícios, não recebe décimo? Estamos liberando uma grana alta pra você. É na José Moucher, no Bosque Loja Azul, próximo ao Bradesco. Precisa de dinheiro? Chama o Doutor Empresta. Atenção você beneficiário do BPC que não recebe décimo. Agora você já pode solicitar empréstimo no Doutor Empresta. Que ótima notícia. Aproveite as condições e coloque o dinheiro no bolso. Passe conosco, confira as condições. Se ainda concorra a prêmios, Doutor Empresta, o especialista do crédito. Você já parou para pensar como é produzido uma joia? A joalheria Império cria e produz artesanalmente a joia que faz você brilhar, sentir-se bem, e feliz, e muito elegante. Pensando em você, nosso cliente, trabalhamos com criatividade. Afinal, sabemos que alguém muito especial vai usar o nosso produto. A Império Joias é uma loja de fabricação de joias e concertos em geral. Emendas, restaurações, cravamos pedras, produzimos joias personalizadas sob medidas, cordões, alianças, ulceiras, brincos, gargantilhas, anéis, banho em ouro. Ótimo atendimento e profissionais competentes é a sua marca. Enviamos para todo o Brasil. Pagamentos facilitados em até doze vezes sem juros no cartão. Brilhe com exclusividade com a Império Joias. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Estamos atendendo na Cidade Alta em frente à Praça Paituna. E na Avenida Getúlio Vargas, Cidade Baixa. Venha brilhar com a Império Joias. Contato nove noventa e um noventa e dois noventa e três oitenta e seis. Nove noventa e dois quarenta e um zero meia cinco cinco. Amigo produtor rural, a veterinária Boi Forte está com mais uma novidade. Agora somos representantes oficial da empresa Somitomo Chemical. Estamos trazendo pra vocês as melhores herbicidas. E com os menores preços do mercado. A veterinária Boi Forte também é representante estilo Ceva, Premix e Agromaf. Estamos com o nosso estoque renovado e com uma mega promoção dos adubos granulados e foliares. A veterinária Boi Forte conta com uma equipe completa para melhor lhe atender. Venha nos fazer uma visita e descubra que a solução dos seus problemas está mais perto do que você imagina. A veterinária Boi Forte está localizada no bosque na rua Doutor José Malcher. Cidade Alta, próximo ao cemitério. Veterinária Boi Forte. Nós vendemos resultado. Entre em contato pelo número nove nove um zero zero meia meia trinta e sete. Fale com José Fassoares. O Alô Monte Alegre! Estamos chegando! Vem com a gente, Monte Alegre. Estamos chegando, estamos chegando. Vem com a gente! A Nutramel está com uma grande novidade. Lançamento do Nutramel Polivitamínico e Mineral de A a Z mais aminoácido. Que promove o aumento da imunidade. Ajuda a reduzir a fadiga e o cansaço físico. Melhora o foco mental e alivia a pressão. Melhora o desempenho nos treinos. Ajuda no fortalecimento dos músculos e ósseos. Lhe proporcionando mais energia e disposição. E sem falar na Nutraviton que você já conhece. Energia em forma de nutrientes. E tudo o que você precisa. Nutramel, cuidando sempre do seu bem-estar. Faça agora mesmo o seu pedido. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Fone zero noventa e três nove nove um vinte e quatro onze trinta e três. Novo polivitamínico e mineral de A a Z mais aminoácido. Nutramel. No mundo atual, é necessário ficar conectado. Praticamente para tudo dependemos da internet. Seja qual for a sua necessidade, a WBS está pronta para lhe servir. Escolha um de nossos planos e venha para ser nosso cliente. Internet de fibra ótica para você desfrutar do melhor da internet. Planos de vinte e cinco, cinquenta, oitenta, cem e cento e cinquenta megas. Com os melhores preços do mercado. E atenção para a nossa campanha. Adquira já o seu modem e tenha mais velocidade e estabilidade. Procure nosso escritório e saiba mais como funciona. O preço é o mesmo, mas a qualidade é diferente. A WBS Telecom oferece suporte técnico e atendimento ideal para você. Nossos esforços é para bem serví-los. Então, fique com a gente. Conheça a equipe que trabalha por você. Estamos te esperando. Ligue para a gente. Nove nove e vinte e dois quarenta e sete zero zero. WBS Telecom. Você quer ter um sorriso saudável? Então venha conhecer a clínica Odontoquesia. Atendimento profissional e especializado. Tratamento com aparelhos ortodônticos. Restaurações, limpeza, clareamento, facetas de resina, implantes, próteses, plástica de gengiva, lipoplastia facial, extração simples e muito mais. Também temos atendimento para pacientes especiais e atendimento para bebês e crianças. Mais informações ou agendamento noventa e três nove nove um quatro meia meia quatro oitenta e dois. Travessa General Osório, Cidade Alta, Monte Alegre, Pará. Clínica Odontoquesia. Seu sorriso saudável. Bacana, muito bem, já estamos de volta por aqui na sua audiência, programa Fora Cidade, na sua televisão, segunda-feira. E a galera ainda está animada, quarenta, tem gente ainda pulando quadrilha até hoje, né? É verdade, é verdade. Esquadrilha e a galera aí, olha, animada até nessa segunda-feira. Sobe o sonho aí, quarenta. Até cansar o mocotó. Tem mulher pra todo mundo lá no meio do salão. Aí sim, hein? Quadrilha pra você, começa a segunda-feira muito bem animada, feliz da vida. E por aqui, olha, muito bem informada. E pra você que está assistindo aqui a nossa programação, vou falar pra você agora do Boteco da Samara. Boteco da Samara, funcionando de terça a domingo com serviço de pá e tiragosto e galinha caipira completa por encomenda. Que bacana, hein? As quintas de domingo, música ao vivo. Transmissão dos jogos dos melhores campeonatos nacionais e internacionais. Um megatelão de sessenta e cinco polegadas. Localizado ali no quilômetro do mundo da PA255. Entrada em frente é o antigo parque do Bichula. Atenção pro telefone. É o 991-61-41-60. Outra, 991-58-4303. É o Boteco da Samara. Prazer em servir, olha. Você que gosta aí, olha, de uma galinha receber por encomenda, um almoço em casa. Ligue lá, olha, no Boteco da Samara. Bom demais, hein? Principalmente ali uma galinha assada. Bom demais, hein? Esperando por você, Boteco da Samara. Tá vivo? Com certeza, olha. Bom demais, hein? Olha, uma mulher procurou a delegacia de polícia civil hoje pra denunciar que a residência dela foi furtada. Arrubada, furtada, levaram os pertences. E ela conhece o elemento. Falou com exclusividade pra nossa reportagem. Põe na tela. Uma mulher está na delegacia de polícia civil nesta segunda-feira registrando um boletim de ocorrência. Segundo ela, tem provas de que um elemento entrou na sua residência e furtou alguns pertences. Ela, inclusive, conhece o elemento e tem imagens dele. Nós conversamos com ela pra entender como que aconteceu esse furto. A casa dela foi arrombada e furtada. E o elemento ainda levou vários pertences dessa mulher, que mora lá na comunidade do Camará. Ela relatou tudo pra nossa reportagem. Quando eu escutei, né, eu tava dormindo. Quando eu escutei, eu disse, eu acho que eles tão bem roubando a minha televisão lá fora. Aí eu peguei, me levantei encolada e quando eu vi ele tava em pé bem na porta já querendo varar. Eu tava tentando abrir o cadeado e ele não conseguiu fora a chave. Aí eu peguei, ele tinha feito já o esquema dele parar, por onde ele entrou. E aí eu peguei, me tirei a picuna nele, me tirei o pé nele, bati, que só nele. Ele é o José Ney, que eu conheci. O José Ney, eu conheci ele. Ele tava só de bermuda e de chapéu, sem camisa. Ele entrou e eu não vi. Ele levou o cartão de crédito Bradesco e o valor em dinheiro, 850 reais. E o pacote de chave de cadeado, lá das portas. Eu quero providência da polícia, né? Pra resolver isso. 850 reais o meliante levou dessa senhora. Ela conhece, registrou o boletim de ocorrência e a polícia estava no encalço deste malandro. Já conhecido, arrombou a porta, entrou. Quando a mulher se deparou, estava lá, olha, já dentro da casa dela. Mesmo assim, olha, foi embora, mas levou o dinheiro e levou alguns pertences desta mulher. Agora, ela quer recuperar o dinheiro e recuperar também os produtos. O caso aconteceu lá no camará. Aqui pertinho, né? E a mulher agora cobra providências da polícia civil. E a polícia já está investigando o caso. Em qualquer momento, o elemento vai ser convidado a aquele hotel 5 estrelas. Entrar naquele hotel 5 estrelas que é essa delegacia de polícia civil. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A situação por lá não está fácil, viu? Quem entra lá dentro sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o malandro já é acostumado. Já é acostumado a praticar esses furtos, arrombamentos. Na marciota foi lá, sabe como fazer. Roubou essa senhora, provavelmente vinha monitorando ela. Muito provável que esse elemento venha monitorando essa mulher já há vários dias. E ela conhece o elemento. E tem até umas imagens. As imagens não ficou muito boas, ficou meio escuras. Mas ela tem inclusive umas imagens do elemento. Inclusive ela falou o nome dele aí, né? Sabe muito bem, é familiar. Vai ser fácil de encontrar. Então a polícia logo vai colocar as mãos aí nesse vagabundo, né? Ladrão, 800 reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. O cara vai ir lá e pegar do nada ali. 800 reais. Vai fazer uma falta muito grande pra essa mulher que procurou a delegacia de polícia pra registrar esse boletim de ocorrência. E cobrar que a polícia investigue logo pra tentar recuperar esse dinheiro aí, né? Precisa tentar logo recuperar o mais rápido possível. Será que vai recuperar? Será que o meliante não já... Olha, sinceramente, não sei se ele comprou drogas, né? Nem todo bandido é maconheiro. Muitas vezes o bandido bota pra ferrar os outros vendendo droga. Mas nem sempre o bandido é maconheiro porque ele sabe que maconha vai ser um problema pra ele. Ele vai ser viciado. Então nem todo bandido é maconheiro. É traficante. Mas não é maconheiro. Se for maconheiro, já deve ter deixado aí na boca de fumo aí boa parte desse dinheiro. Dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil, então ele já deve ter deixado se for. Se não, ele já deve estar aí, olha, com o bolso cheio, já deve ter passado em algum bar por aí. Já deve ter feito a festa com o dinheiro desta mulher. Coitada, né? Estava lá na delegacia conversando ali com o escrivão, tentando recuperar o prejuízo. E muito prejuízo. Como que um bandido desse, como que conseguiu entrar na casa dessa mulher? Sabia toda a rotina. Quando a mulher se deborou, ela estava lá, né? Cara malandro, acostumado a fazer esse tipo de coisa. E atenção, não é a primeira vez. Casos que nem chegam na delegacia de polícia, nem é registrados. Mas não acontecem vários furtos por aí. Semana passada, o cidadão estava ali, estava mexendo no celular e tal. Aí adormeceu, dormiu, deixou o celular com o em cima do peito. O malandro foi lá, colocou a mão por dentro da grade, pela grade. O rapaz conseguiu alcançar o celular e roubou o celular do rapaz. Por sorte, o rapaz então conseguiu bloquear tudo. E quem comprou esse celular, que muitas vezes alguém compra, não vai servir para uso nenhum. Mas também não recuperou até o momento. Então, para vocês verem a audácia da bandidagem aqui em Monte Alegre, como que estão, né? Estão aí, olha, furtando de dentro das residências. E não está com muito tempo em que nós noticiamos aqui umas motocicletas que foram furtadas de dentro da residência dos proprietários, né? Então, a audácia é muito grande desses elementos, porque eles têm tempo para avaliar muito bem o roubo, a trajetória, estudar muito bem quem são aí as vítimas. E na hora de agir, age de uma forma que dá tudo certo, né? Os elementos estudam muito bem a situação e o que aconteceu com essa senhora. Muito embora ela tenha visto, mas mesmo assim o elemento ainda acabou levando R$ 800. E ela tem prova com essa muito bem. Isso vai facilitar o trabalho da polícia. Agora, a polícia, as imagens não ficaram muito boas. Não dá para ver imagem de ninguém ali. Fugiu do flagrante. Ele não estará mais com esse dinheiro. Portanto, ainda que a polícia consiga encontrar esse elemento, vai ser a palavra dele. Então, não tem como a polícia fazer muita coisa. A não ser que ele confesse. A não ser que ele confesse, né? Mas dificilmente isso vai acontecer. Portanto, muito cuidado você que deixa a sua casa aí, você que sai nos finais de semana, você que deixa a casa sozinho. Então, às vezes, você é surpreendido por a ação desses elementos. Quando as pessoas chegaram aí da colônia, encontraram a casa completamente revirada e os pertences furtados. Por a ação desses bandidos que aproveitam que as pessoas não estão em casa, ou que são pessoas idosas, ou que estão em alguma situação e acabam furtando várias casas, várias pertences. Furtos em escolas, furtos em igrejas. Tudo isso já aconteceu. Que a ação desses elementos aí. São 12 horas e 59 minutos. Vou falar pra você, olha, da Loja Lux. Loja Lux, vê ele no varejo e no atacado. Loja física ali na rua, junto com ele, em frente ao Companhia da Cerveja. Atenção pra você acompanhar todas as novidades da Loja Lux. É só você entrar aí no Instagram. O arroba é lojalux__ofcoficial. Lojalux__ofc Pra você ficar por dentro das novidades da Loja Lux. Bacana, né? Muito bom. Situação, né, triste. A população está presa e a bandidagem está solta. Você não pode mais sair da residência porque os elementos vão lá dentro da sua casa, arrombam, entram pelo telhado. Não adianta. Você põe grades, os elementos entram pelo telhado. Tem que ser uma casa gradeada, além das grades, nas janelas e nas portas, aí o elemento ainda entra pelo telhado. A única forma de evitar, e não é nem 100% seguro, é que a casa tenha lajes. Mesmo assim, os bandidos ainda entram pelo balancinho. E aconteceu vários arrombamentos dessa forma. Houve, inclusive, estabelecimentos comerciais, que a nossa equipe de reportagem divulgou aqui, notícias, de que foram arrombados e furtados várias vezes. Houve estabelecimentos comerciais também, que os elementos sabem a rotina, sabem como que funciona, já vão diretamente nas câmeras e somem com o material. Arromba, quebra tudo, sabem muito bem. Então, são bandidos que conhecem muito bem aquele local que eles vão furtar naquela noite. No período do inverno, é onde mais acontecem furto. Geralmente, o barulho acaba, da chuva, daquele período de lei chuvoso, acaba favorecendo para a ação desses elementos. Então, eles se aproveitam de toda essa situação aí. Odontoquésia, o seu sorriso mais saudável. Isso mesmo, viu? Venha conhecer a clínica Odontoquésia, seu sorriso mais saudável. Atendimento profissional especializado. Tratamento com aparelhos ortodônicos, restaurações, limpezas, clareamentos, faceta de resinas, implantes, próteses, plástica de gengiva, lipoplatia facial, extração simples e muito mais. E atenção, porque temos atendimentos para pacientes especiais e atendimentos para bebês e crianças. Que é muito importante, né? Um atendimento mais específico para bebês e crianças. Mais informações ao agendamento no telefone 991-46-6482. 991-46-6482. Atendimento também na Travessa General Osório, Cidade Alta. Odontoquésia, o seu sorriso mais saudável. Olha, nesse final de semana foi muita chuva no município de Monte Alegre e, portanto, muitas reclamações. A população está revoltada com essas obras emergenciais da Secretaria Municipal de Obras. Isso porque, quando eles passam para fazer um trabalho paliativo, colocam barro, colocam uma pedra, aquelas pedras, e a situação fica muito mais pior. Lá no bairro do Pajussara, na Travessa Manuel Caires, foi isso que aconteceu. Depois de muitos meses, a população cobrando a presença da Secretaria de Obras ali para fazer, colocar um barro, para colocar umas pedras ali naquela região daquela rua, onde a força da água é muito grande, quebra toda a tubulação de água, deixando algumas pessoas sem água, inclusive, depois de muitos meses cobrando a presença ali do poder público através da Secretaria de Obras, foram lá então, a Secretaria de Obras, colocaram um barro misturado com umas pedras e deixaram lá tudo bagunçado. Para piorar, é colocaram de uma forma que a água em poça e dá direto para uma oficina que tem no local, né? Uma loja ali de madeiras, né? Uma novelaria, é isso mesmo, uma novelaria que tem naquele local. Imagina o rapaz ali trabalhando com a água entrando dentro do seu estabelecimento. Ele tentou fazer uma barreira para conter a água, mas não foi suficiente. Onde eles colocaram aquelas pedras, aquele barro que ficou pior do que a forma que estava antes, acabou deixando a rua pior ainda e as pessoas fazem um atalho, criaram uma outra rua para passar naquele local. Com esse atalho, é praticamente dentro do quintal das residências e na frente da loja, da novelaria, desse rapaz. Então, deixasse da forma que estava antes, deixasse da forma que estava antes, pelo menos a população não tinha esse transtorno maior. Foi gasto o dinheiro público, feito ali o investimento, porque é dinheiro do bolso das pessoas, e a obra acabou não tendo serventia nenhuma, a não ser para piorar ainda mais. Outros lugares também na mesma situação. Eu recebi várias reclamações de moradores ali do bairro Edu Pajussara, que estão indignados com esses serviços pela metade. Segundo eles, reclamam desse trabalho, mas a resposta que tem é que foi encaminhado pela secretaria para fazer apenas isso. E não pode ir além desse trabalho. Então, é claro que não são culpados ali os funcionários, as pessoas que estão trabalhando, não são eles os culpados. Mas, esse trabalho que a Secretaria de Obras vem fazendo, é um trabalho que não está resolvendo o problema, traz um transtorno muito maior, há um gasto com tudo isso, e a população continua com o mesmo sofrimento. No período mais crítico da chuva, houve situações em que as crianças não poderiam passar no bairro Edu Pajussara. Ali, a enxurrada é muito forte, e as ruas ficam completamente alagadas, formam um rio. Aquelas ruas quebram todas as ruas, e fica praticamente impossível. É até perigoso uma pessoa estar andando por ali, ser levada por essa enxurrada. Até porque tem uma tubulação, onde não foi feita a pavimentação asfáltica, mas foi preparado o terreno para a tubulação, e é perigoso as pessoas estarem andando por ali, e serem arrastadas para dentro de uma daquelas tubulações, e de repente até morrer afogadas. Então, todo cuidado é pouco ali, para aquela região do bairro Edu Pajussara, quando estiver passando por lá, principalmente no período mais crítico das chuvas. Por sorte da população, a chuva já está diminuindo, parece agora um verão, e aí vem o problema das poeiras, né? Então, a população sofre de tudo enquanto é forte. Tudo porque o poder público não dá uma assistência para aquela população ali, desses bairros, né? Bairro Edu Pajussara, bairros periféricos. A situação é complicada. Quando começa esse verãozão, a terra, a areia começa a soltar, e tem local que fica praticamente impossível passar de moto. Onde é um local mais afastado, geralmente os mototaxi, eles pegam os frezes para levar essas pessoas, esses locais mais afastados, são idosos e tudo mais, mas se depara com esses problemas também, quando tem que chegar até a casa dos seus clientes. sofrimento total para o povo de Monte Alegre, que cobra aí a presença do poder público. E a gente, olha, fica sem poder fazer nada. A nossa equipe de reportagem faz essa cobertura dessas reclamações nas ruas, mas não é possível atender a todas as demandas, a todos os pedidos, a todos os chamados. Onde a nossa equipe de reportagem está fazendo uma matéria, geralmente chega duas, três pessoas também pedindo para que a gente vá até um determinado lugar para mostrar a realidade. São vários pontos críticos na cidade, muita gente reclamando aqui, olha, da cidade baixa também, está uma bagunça total. A cidade baixa, inclusive, ali, olha, nunca concluíram aquele pequeno trecho de asfaltamento, né? Nunca concluíram, fica uma poeira total e lama. Ou é poeira ou é lama. Quando o problema é um, de repente chegou um período chuvoso, chega o inverno, chega o verão, o problema já é poeira demais, mas afastando também os clientes. Então, e o povo, claro, fica sofrendo com todo esse descaso, com toda essa ausência do poder público, e, claro, pagando aí todos os impostos. 13 horas e 7 minutos, esse é o programa Bora Cidade na sua televisão. Falar para você, aproveitar a oportunidade aqui, você que está assistindo ao nosso programa. Você que gosta de joias, né? Que, umas joias planejadas, aquela joia que você, que cabe no seu dedo, e que você quer fazer de forma artesanal, indico para você Império Joias. Império Joias, duas lojas, lá embaixo, na Cidade Baixa, e também aqui na fonte, né? Então, você encontra as duas lojas da Império Joias. Então, para você que quer uma joia personalizada, você que quer também consertar, dar um banho de ouro, fazer um pequeno reparo nas suas joias, procura ali o Império Joias em dois endereços. Lá na Cidade Baixa, fácil de encontrar em frente ao Mercado Velho, e também lá em frente à Praça Paituna. Precisando aí de atendimento, procure o Império Joias. O Joseph Joias está por lá, esperando por você. Você aposentado e pensionista do INSS, também, olha, você que recebe benefício pelo BPC, chegou a hora de você fazer o seu empréstimo. Aproveite a oportunidade para você fazer o seu empréstimo com a Lila Barbosa, da LB Promotora. Agora, não é apenas aposentado e pensionista, né? Estende também para as pessoas que recebem o BPC, benefício de prestação continuada, e para algumas pessoas que também recebem benefício por invalidez também, né? Por algum tipo de deficiência, que recebem benefícios. Chegou a hora de você fazer o seu empréstimo com segurança e rapidez. Lila Barbosa, da LB Promotora, atendendo a rua 21 de Abril, do lado da Igreja Quadrangular, que fica ali no bairro da Terra Amarela. Então, procure imediatamente a Lila Barbosa. Se você conhece alguém e quer indicar, você pode garantir uma renda extra, viu? Indicando uma pessoa para que possa fazer empréstimo com a Lila Barbosa, da LB Promotora. É uma oportunidade de você também ganhar o seu, ganhar um extra, indicando aposentado e pensionista, beneficiário do BPC, para a consultora Lila Barbosa, da LB Promotora. 13 horas e 10 minutos, programa Bora Cidade, na sua televisão, na sua internet, aí no seu celular, onde você estiver sempre, claro, assistindo a nossa programação. Um homem foi assaltado em plena via pública, levaram um cordão que estava apenhorado, e agora ele quer providências da polícia civil. Põe na tela. Um homem foi assaltado na noite de ontem, no bairro do Curintanfã. Segundo ele, enquanto parou a sua moto para verificar ali algum problema, dois elementos se aproximaram dele, renderam e levaram um cordão avaliado, avaliado em mais de dois mil reais. Segundo ele, o cordão não é nem dele, está apenhorado em uma situação que ele tem com uma outra pessoa. E agora, os elementos levaram esse cordão. A polícia foi acionada, está registrando o boletim de ocorrência. Ele está acompanhado da irmã, que já sofreu também um assalto, e também levaram pertences. Mas isso em uma outra ocasião. A polícia agora irá investigar o fato. Eu estava tomando cerveja, né? Aí eu peguei e saí da minha moto, aí quando chegou bem na esquina, aí eu escorreguei e quebrou uma cena da minha moto. Curitanfã. Curitanfã. Eu fui empurrando a minha moto, quando dei pé, aí já chegou três por trás. Aí já foram pegando, já foram cortando o meu pescoço, né? Aí eu fui mais na frente, já passando um cara numa moto, aí eu pedi para ele vir me trazer aqui no quartel. Aí do quartel eu já baixei com a polícia, já lá embaixo eu deixei a minha moto trancada, o guidão dela, aí veio um da polícia que já trouxe a minha moto lá em casa. Aí eu vim me trazer lá em casa. Pra ser que você sofreu um assalto, perdeu então esse cordão, é avaliado em quanto? É de dois mil e novecentos. E o cordão não era nem meu, então era do cara que deixou o empurrado lá em casa, né? Ele deixou o empurrado por 100 reais esse cordão. Aí ele é do... de Alenquer. Aí eu não sei como é que vai ficar sobre esse cordão, né? A polícia não conseguiu identificar então o elemento até o momento? Não, por causa que ele não foi atrás, né? Eu fiz só resistir o boleto de Corrença. Aí é pra ir atrás ainda. Nós estamos aqui com a irmã do Francisco. A senhora estava com ele também no momento que aconteceu isso? Não, não. Eu estava em casa porque nós somos irmão caçula, né? Filho dos nossos finados pais. Aí ele saiu e eu fiquei preocupada. Aí quando foi de manhã, eu fui chamar ele pra dar um recado de uma senhora. Aí ele já foi dizendo pra mim que ele tinha sido assaltado, que tinham pegado o cordão dele, né? Eu perguntei aonde, ele disse no Curitampan. Aí eu fiquei agoniada, né? Tem que, a polícia tem que pegar esses pilantras porque há quatro anos atrás eu também fui roubada. Mas graças a Deus, eu estou com vida, né? Eu não consegui o cordão, mas conseguiram prender os dois caras que me roubaram, talvez outro colega minha. E eu quero que eu faça o mesmo com esses caras que fizeram isso com meu irmão. Pra eles criarem vergonha na cara dele e arrumar o trabalho, parar de estar roubando as pessoas que são trabalhadoras, pra eles arrumarem o menos um terreno pra capinar, entendeu? Parar de estar roubando os outros, criar vergonha na cara deles. Porque é isso que falta eles criarem, esses vagabundos, vergonha na cara deles. O que aconteceu com a senhora também foi um assalto? Foi, mas o meu foi quatro anos atrás. Aí eu fico revoltada, né? Porque já aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão. Quem sabe não vai ser a próxima vítima. Eles têm que criar vergonha na cara deles e arrumar o trabalho, o menos capinar terreno. Cidadão, que coisa, né? A mulher é revoltada com toda essa situação. Porque a segunda vez que o casal passa por toda essa situação. É brincadeira, né? É brincadeira. Como que pode? A insegurança aqui em Monte Alegre está muito grande. Porque antes não era assim. Antes não era assim. Antes não tinha essa quantidade de furto, como está acontecendo. Antes não tinha assalto dessa forma. Hoje é salto, a mão armada, em plena luz do dia, como já aconteceu. E a polícia, claro, vem aumentando o seu contingente. Vem combatendo ainda mais. Vem trabalhando ainda mais nas suas estratégias. Mesmo assim, os elementos continuam com essa prática delituosa. E se não fosse o avanço desse trabalho policial, que é um trabalho excelente, que são patrulhamento preventivo, ostensivo e repressivo, os bairros, essas mortos, durante a madrugada, que tiram de circulação esses vagabundos, muitas vezes, parte desses vagabundos, a situação era muito pior. A polícia já coibiu muito crime no nosso município. Tráfico de drogas, drogas que seriam entregues no nosso município, furtos que são recuperados através do trabalho policial da Polícia Civil e a Polícia Militar, impedindo também de furtos acontecerem. Então, a polícia vem, sim, fazendo um excelente trabalho. Não é problema da polícia, mas é o aumento da bandidagem no nosso município. Então, tem muitos criminosos aqui e a gente não sabe por que esse aumento. Talvez venha de fora, talvez é fácil o acesso de Santarém para cá, talvez é melhor para fugir depois de cometer um delito. Possa ser. O fato é que o nosso município já foi um pouco mais tranquilo com relação a isso e hoje não. Então, quando amigos meus que moram em grandes capitais falam que a gente está aqui tranquilo por morar em Monte Alegre, eu falo que é o contrário. Nós também estamos correndo o mesmo risco, uma situação ainda mais pior e nós não temos o mesmo aparato de uma grande cidade. Então, nós temos aqui um policiamento, apesar de eficiente, um policiamento pequeno para atender toda essa região, tem vários PPDs espalhados em várias regiões também, Limão, Camp, nós temos na região aqui de Praínia, Praínia também, que é atendido pelo 18º Batalhão, e o município de Monte Alegre com toda essa vasta região. E muitas vezes a polícia não dá conta de atender toda essa demanda. Mas também, a gente às vezes se surpreende com o trabalho efetivo da polícia quando consegue elucidar casos em que se dá até por perdido na avaliação da população. Tráfico de drogas, crimes hediondos, como acontece também. A polícia tem dado uma resposta satisfatória à população. E, claro, tirando de circulação pequenos delitos também, além dos crimes de trânsito e tudo mais. Então, a polícia vem fazendo esse trabalho excelente. Mas não dá para conter o avanço dessa criminalidade. O bairro do Curitafã é um bairro que apresenta ativamente muitos problemas. Eu lembro que anteriormente era um bairro que chamava de Poeirão, aqui no rumo do Turu. Então, dizia que ali o Turu era a região mais perigosa. Hoje, um dos bairros onde mais aparece tráfico de drogas, furtos, assaltos, é o bairro do Curitafã. Os elementos se aproveitam do bairro ser ali mais afastado da cidade e estar na beira do rio, fácil de se esconder e cometem esses crimes. Então, muitos criminosos são do bairro do Curitafã, como esse cidadão aí, olha, que foi furtado, que foi assaltado já naquela região do bairro do Curitafã. E a polícia sabe muito bem quem são esses elementos, porque eles têm várias passagens. Quando a polícia pega um desses elementos, já sabe quem são eles. São já figurinhas repetidas. O problema é que a nossa legislação, ela é... Ela é muito falha. E aí, o que é que acontece? O elemento é preso e logo depois ele é solto. Então, nada acontece com esses elementos. Então, a população sofre as consequências da própria lei. A polícia sofre pelas consequências da própria lei. Porque a polícia prende o elemento, gasta-se com aquilo, gasta com o abortilho, gasta o apoio policial, gasta-se muito com aquilo e depois o indivíduo é colocado em liberdade. Muitas vezes a polícia se desloca para o interior, zona rural, cento e poucos quilômetros. E o que é que acontece? Assim que o elemento chega na delegacia, ele é liberado. Porque a lei dá um respaldo para que ele seja liberado. Então, tem muita coisa que a culpa é da própria legislação, que foram criadas para facilitar o crime desses elementos. Então, a polícia fica com prejuízo, é um trabalho cansativo, e depois vai fazer tudo de novo, porque volta e vê o mesmo elemento. Ele foi preso praticando o ato ilícito, está nas ruas de novo, fazendo a mesma coisa, e a polícia tem que voltar a fazer o mesmo trabalho. É por isso que muitos policiais dizem que o trabalho da polícia, muitas vezes, chama-se enxugar o gelo. O que, de fato, é o que parece ser. Faz um trabalho, trabalho eficiente, tira de circulação o criminoso, mas a própria justiça, a lei flexibilizada, solta o elemento. Então, aí fica difícil. E a população, cidadão de bem, fica preso. E sobe o risco, né? Porque se um cidadão de bem denunciar um ato ilícito, um assalto, um furto que aconteceu, o elemento vai preso, depois vai solto, aquele cidadão que não tem uma arma, que não tem como se defender, aquele cidadão também está correndo risco, muitas vezes, até sofre ameaça. E não pode fazer nada, porque o elemento está solto. Então, é um caso a se pensar, é um caso a ser considerado pelas autoridades, para que seja reformulada a nova Constituição, para que leis mais duras possam entrar em vigor. Uma outra situação também, que deve ser considerada bastante, é a maioridade penal. Com 16 anos, o adolescente é convocado a exercer o direito dele ao voto. Com 16 anos. Então, ele tem autonomia para opinar, certo? Então, com 16 anos, ele também deveria responder pelos seus atos ilícitos. Então, está errado. A maioridade penal, a partir de 18 anos, está completamente equivocada. Já que, para garantir os seus direitos, é a partir de 16 anos, aliás, todo mundo, todo cidadão, tem os seus direitos de garantir, pelo menos dentro da Constituição, nasceu, antes de nascer, já é para ter os seus direitos garantidos, mas os deveres, e a partir de 16 anos. Então, está equivocada essa legislação, e que passe urgentemente uma nova reformulação sobre a maioridade penal. Defendida por uns, outros não, é objeto de debate, muito se fala do aumento da criminalidade, também por falta da punição por esses elementos. A gente sabe que problemas sociais acabam aumentando a criminalidade. Isso é fato. Agora, há crimes que não são compensados para você jogar a culpa nos problemas sociais, na pobreza, na miséria, na desigualdade. Há crimes que são cometidos pela vagabundagem mesmo, porque o cara é vagabundo, porque o adolescente, ele é vagabundo. Então, precisa ser revisto essa questão da maioridade penal. Muitos desses elementos, que estão envolvidos no mundo do crime, são aliciados pelos traficantes para fazer esse trabalho, porque eles, sim, não têm penalidade. A polícia pega, vai lá na delegacia, e esse óculos vai embora para casa, porque é menor de idade. E por isso que um jovem de 13 anos está aí roubando todo mundo, está aí entrando nas residências, está aí causando pavor em todo local, e ninguém sabe em quem esse elemento vai se transformar. Outros na mesma situação. Outros envolvidos no mundo do crime. Certo dia, um elemento, os menores de idade que foram apreendidos, peitaram ali na nossa equipe de reportagem. Pena que a gente não pode fazer imagem. Ciente dos seus direitos. Ciente dos seus direitos. Mas era o quê? Cometendo o quê? Atos infracionários. Então, estava envolvido no mundo do crime, e já ciente dos seus direitos. Para você ver. Já estava sabendo como que funciona a máquina. Para ver como que está esses elementos. Já são muito bem informados. Portanto, estão neste mundo do crime, e a população, claro, sofrendo as consequências. Então, tem que ser discutido urgentemente sobre esse projeto de lei da maioridade penal, ou menoridade penal. Menoridade, né? Penal. Porque não dá para ser a partir de 18 anos. Precisa que seja a partir de 16 anos, para que esses adolescentes possam responder pelos seus atos ilícitos. 13 horas e 23 minutos. Nós vamos aqui a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Aguarda aí, eu volto já. Não saia daí. Daqui a pouquinho tem mais, viu? A farmácia do povo é melhor para oferecer. A farmácia do povo. Sempre vamos encontrar Tudo é medicamento e menos Deus o batom Farmácia do povo U Localizada na Avenida Presidente Kennedy Atrás do Muro do Quartel E farmácia do povo 2 Na rua Rui Barbosa No Bosque Próximo cemitério Farmácia do povo Cuidando da sua saúde O Posto Planalto Equador trabalha com combustível de qualidade e procedência Sendo nosso compromisso a qualidade dos produtos Gasolina comum, gasolina dura mais A primeira ecoaditivada do Brasil Com até 50% menos poluição E a única com até 10% de rendimento Mais autonomia para o seu carro e mais economia para você Diesel S500 e Diesel S10 E uma equipe especializada para lhe atender com muita satisfação Em parceria com a JP Motocenter Que oferece a melhor assistência mecânica para a sua moto Além de peças de reposição e acessórios Tudo para deixar a sua moto do jeito que você sempre sonhou JP Motocenter Peças, serviços e acessórios E Posto Planalto Equador Na Avenida Irmã Mata Bairro do Planalto Atenção motociclistas Cuide bem da sua moto Tudo o que você precisa para a sua moto você encontra aqui No Clean Moto Peças Assistência técnica especializada Peças, serviços e acessórios Atendimento com rapidez e excelência Resgatamos a sua moto onde pregou E devolvemos consertada para você cliente e amigo No menor tempo possível Pagamentos facilitados do cartão de crédito e débito Clean Moto Peças Sua moto na mão de quem gosta do que faz Rua 7 de Setembro Em frente ao cartório Fone 992196522 Clean Moto Peças Acelera pra cá Sorria Mais Saúde Clínica Odontológica Um sorriso é uma canção Que aquece o coração Clínica Odontológica Sorria Mais Saúde Trabalhamos com restauração, extração, tratamento de canal, aparelhos, cirurgias, clareamento dental, prótese simples e de silicone A sua família merece ser bem cuidada E aqui fazemos exames com rapidez e segurança Exames laboratoriais e exames de imagens como raio-x e ultrassonografia Agende o seu atendimento pelo fone WhatsApp 991-68-6343 ou 991-503615 Clínica Sorria Mais Saúde Na Lauro Sodré, canto com Anilo Persânia Em frente ao Hospital Municipal na Fonte Sorria Mais Saúde Clínica Odontológica Bora de Dica Rápida Qual a diferença de usar um equipamento no cabo e no Wi-Fi? Alguns tipos de dispositivos precisam de estabilidade e não mobilidade Como por exemplo, Smart TV, videogames, desktops e entre outros Porém existem equipamentos que são viáveis à mobilidade Como celulares, notebooks, tablets e outros Mas é bom lembrar que você tendo mobilidade Não terá estabilidade 100% por conta de alguns quesitos Como interferências de telefones 2.4 GHz Micro-ondas, paredes com tubulações de água e energia elétrica Então, o melhor a se fazer é colocar na balança Se é viável usar cabo para alguns equipamentos ou usar o Wi-Fi Na LR Variedades você encontra as melhores promoções Aproveite nossas ofertas Capinhas e películas 30% de desconto à vista Caixinhas e brinquedos com 20% de desconto à vista E muito mais descontos em variedades em geral Trabalhamos com vendas pela internet Temos os serviços de xerox Impressão, elaboração de documentos e consultas Visite nossa loja que está situada na rua Peregrino Bacelar 19, bairro Serra Ocidental, Monte Alegre, Pará Celular 93991360992 Atenção aposentados e pensionistas do INSS Na hora de fazer seu empréstimo procure quem entende do assunto A consultora Lila Barbosa da LB Promotora Lila Barbosa vai tirar todas as suas dúvidas Aqui também você conta com o atendimento de Gabriel Barbosa Não tenha mais dúvidas depois de perguntar à consultora Lila Barbosa Faça como o seu Frederico Que fez o empréstimo, virou cliente e agora indica outras pessoas Você também pode fazer isso Dúvidas como margem, desconto do benefício, quanto vai receber Aqui tudo você fica sabendo A LB Promotora está localizada na rua 21 de abril No bairro Terra Amarela, ao lado da igreja Quadrangular Faça seu empréstimo Eva Restaurante e Pizzaria Funcionando de terça a domingo, das 19h às 23h Servindo o delicioso espetinho completo Hambúrguer artesanal E a nossa tradicional e deliciosa pizza E bebidas em geral Todas as quintas-feiras temos o tradicional rodízio de pizza Acompanhado de música ao vivo Venha desfrutar de momentos incríveis com amigos e familiares Eva Restaurante e Pizzaria Luz Altos do Posto Fortaleza Na PA 423 Saída da Cidade Peça pelo delivery 991 34 32 77 Entregamos em todos os bairros da cidade Pizza delivery Eu sei que tu vai querer Atenção Monte Alegre A melhor ótica do Brasil está chegando Não compra seu óculos agora Espera só mais um pouco Ótica, doutor, quero visão Seu óculos mais barato Então ó, é aqui É isso, mano É isso, mano Ô coisa boa O arraio apremiado da Unip Folio Monte Alegre Você vem em ritmo de São João Realizar sua matrícula E sai pulando de alegria Com a premiação É você, moço e moça Da cidade do interior Vem pra Unip Eu fiz uma fogueirinha Cantando De volta no seu programa Bora Cidade Vamos agora abraçar Nossos telespectadores Aqui, olha O Francisco Carvalho Deu uma boa tarde aqui pra gente O Adenilson Alves Boa tarde, meu amigo Francisco Eu estou aqui assistindo o programa Daqui do bairro da Terra Amarela Na rua Justo Santos Manda um alô aqui pra mim E pra minha mãe Maria das Graças Alô, meu amigo Adenilson Alves Lá na Terra Amarela Na rua Justo Santos E a dona Maria das Graças Um abraço pra vocês Um abraço pra você Oi Hoje eu quero parabenizar meu pai Antônio Mota Que está aniversariando hoje Pai, quero agradecer a Deus Por você estar do lado da gente Parabéns e votos de feliz aniversário E desejo feliz pra você Fala que ama muito Parabéns pra você Dessa data querida Muitos anos de vida Parabéns Muitos anos de vida Parabéns pra você Dessa data querida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns Silva, deu uma boa tarde aqui Boa tarde, Carleane A Rosa Queiroz também Assistindo aqui o programa Com as pessoas aqui Olha, assistindo E não carrega, né Infelizmente Nós temos aqui esse problema Com a internet Não é problema dos provedores Não é problema dos provedores Os provedores Trabalham bem O problema É da forma que essa internet Chega até aqui Da forma que a internet Chega até aqui A gente está Do outro lado Do rio Amazonas A dificuldade é muito grande Quando a internet Chega na nossa casa Não é com qualidade Muito boa Então não é um problema Dos provedores Mas a internet Em si Apresenta muitos problemas Quando chega Na casa Do consumidor final O que é o que está acontecendo Com a gente agora Então você vai ver aqui Olha Não carrega As mensagens aqui Está tudo travado Aqui Você não consegue Nem ler Não consegue nem ler As mensagens Por conta da internet Que cria aí Uma estabilidade Que nesse horário Agora Do dia É um horário Que muita gente Está assistindo Muita gente Está assistindo Então fica sobrecarregado E aí Às vezes A gente não consegue Desempenhar No trabalho É a nossa transmissão Que é transmitida Pela internet Que às vezes Também Dá alteração Por isso que A gente não consegue Transmitir o YouTube E o Facebook Juntos Depois que termina o programa A gente já coloca Disponível lá no YouTube Para você Também Ficar muito bem informado E o YouTube É bom Porque é leve Você assiste Na sua Smart TV Você que não assiste Pela televisão Assiste na sua Smart TV É bem leve Então você pode assistir Depois da nossa programação Ou ao vivo Pela página RPA TV Na televisão Canal 3 Mas pedimos desculpa Que as pessoas Que infelizmente A gente não pode falar Não dá para falar O nome Porque está tudo Trabalho Aqui Eliette Souza Olha Agora que apareceu Cadê o meu alô Falou para Eliette Souza Também Um abraço para você O nosso programa O nosso programa Eliette Muito obrigado Pela sua audiência Viu Assistindo o programa Bora Cidade Segunda-feira A galera já está em peso Aqui assistindo A nossa programação Para você que está assistindo Olha Fique ligado agora Porque o delegado Vai falar sobre Crime que vem acontecendo No município Chama-se Golpe do Pix É uma forma nova De fazer negócios E que muita gente Tem depositado dinheiro Na conta do Pix Golpe do Pix Nos últimos dias Vem sendo registrado Na delegacia De polícia civil Vários golpes Do WhatsApp O golpe funciona Da seguinte forma Um elemento Copia Uma mensagem Com interesse Entre vendedor E comprador Sendo assim Ele passa a negociar Um veículo Consegue enganar Tanto quem está vendendo Quanto quem está interessado Em comprar Nesta negociação Ele inclusive Pede o adiantamento Quando a vítima Deposita o dinheiro Acabou de cair Num golpe Ele então Orienta De que A pessoa Que negociou Aquele veículo Vai em busca Do real proprietário Mas Quando descobre Que o real proprietário Não recebeu Nem um centavo Mediante Aquela compra Os dois então Se deparam Fica sabendo Que caiu Neste golpe Mas aí Já é tarde demais Sobre esse assunto Nós conversamos Com o delegado Rodrigo Barbosa Que menciona Como que esse golpe Vem acontecendo E pede que as pessoas Tenham bastante cuidado Referente a esses casos Temos recebido Recentemente Várias pessoas Vítimas desses golpes Desses telionatos Que ocorrem Na cidade de Monte Alegre Como é que funciona Esse golpe O golpista Ele copia Um anúncio Verdadeiro Das redes sociais Da internet E pessoas Interessadas Fazem contato Com esse golpista E ele diz Que o veículo Está na cidade Na posse Do proprietário Nisso ele consegue Ludibriar a mente Do proprietário Do veículo E do interessado E ali faz aquela Jogada naquele triângulo E a pessoa interessada Realiza uma transferência Para o golpista E o golpista Por sua vez Diz que já pode Fazer a retirada Do veículo Junto ao proprietário O proprietário Diz que não recebeu Nenhum valor E por isso A pessoa É lesada No seu patrimônio E Dificilmente Dificilmente Nós conseguimos Ali Nesse caso Recuperar Esses valores Que Serão perdidos Olha só Vou utilizar aqui Olha O pacote De dados Para poder Ler as mensagens Que situação Da internet Rosírio Azevedo Assistindo aqui O nosso programa Delma Ribeiro Também Cadê o João Carlos Está chegando Está chegando A Eliette Souza Boa tarde Deu um alô Aqui para A Eliette E o Davi Lá em Belterra Assistindo aqui O nosso programa Lá de Belterra Alô pessoal De Belterra Quando é que nós vamos Lá em Belterra Em 40 Vamos tirar um dia Para a gente Lá em Belterra Tem uma história Muito bonita A região De Belterra Que é conhecida Pelo país inteiro Eliette Souza Assistindo O nosso programa Walter Evangelista Está bem assistindo Aqui com a gente Matheus Campos Boa tarde Eliette E o Davi Lá em Belterra Rizonei Maciel O que ficou melhor Rely Oliveira Shirley Glória Batista Está assistindo aqui com a gente Francidalva Martins Henrique Izani Francisco Carvalho A Denilson A Camille Essa galera aqui Já foi falada É o Kelson Lobato Carlinha Silva Carlos Medeiros E a galera toda Aqui assistindo Um abraço Para você Muito obrigado Sempre pela sua audiência Obrigado pelo carinho Nos permitir Estar acompanhando O nosso programa Para que a gente Possa deixar você Muito bem informado São 13 horas e 39 minutos O delegado Falou sobre Essa nova modalidade De golpe Golpe do Pix Como que funciona? Uma pessoa Pelas redes sociais Está negociando Digamos que Uma moto Aí aparece Um elemento Dizendo Ser um atravessador Moderador Ajudar a negociar Aquela moto A custa de comissões E tudo mais Então o elemento Passa a negociar Em nome de terceiro Negocia A moto Pede o dinheiro Antecipado E diz inclusive Para ir buscar Para ir A moto Com aquela determinada pessoa O dinheiro já foi repassado E tudo mais Os dois Acabaram De cair No golpe Essa é uma das modalidades São várias formas Essa é uma das modalidades Quando não Eles Eles se passam Por aquela pessoa Que está negociando Copia as mensagens Tudo copia Se passa por aquela pessoa Vai copiando Vai copiando As mensagens Conversa como se fosse Entre vendedor E cliente Ali Mas é o golpista Que está conversando E nessa conversa O golpista Já pede um adiantamento Indica o interesse De você buscar o veículo E a pessoa Vai lá Buscar o veículo Quando chega lá Se depara Com a situação Em que O proprietário do veículo Não está sabendo De nenhuma negociação Com isso Você acabou De cair no golpe Depositou o dinheiro E não vai ter o veículo Porque não negociou Com o verdadeiro dono Assim O proprietário Não perde O veículo Mas quem paga Perde o dinheiro Então São essas modalidades De golpes Que estão acontecendo Então muito cuidado Está negociando Muito cuidado Porque mesmo Que você ache Que você esteja negociando Entre Vendedor E cliente Ali Possa ser Que quem esteja se passando Pelo vendedor Seja um golpista Utilizando Os seus dados As suas informações As suas mensagens Ele copia tudo Te rastreia Vai lá no teu facebook Te rastreia Sabe da tua vida E começa a negociar Por você Então você acha Que você está conversando Com o proprietário Daquele veículo Na verdade Você está conversando Com um golpista Que indica uma conta Para você depositar o dinheiro E quando você vai buscar O veículo É que você se depara Que você caiu Num golpe Então São várias modalidades De golpe Entre eles Essa aí Muito cuidado Porque Não parece As vezes você acha Que está tudo perfeito Negociação está fluindo Mas na verdade Você está Caindo No verdadeiro golpe 13 horas e 42 minutos A nossa equipe de reportagem Conversou Com um homem Na delegacia de polícia civil Muito revoltado Segundo ele A mulher Dele Deste homem A cunhada A cunhada deste homem Está apresentando Vai na casa dele Porque Foge do marido Que Apanha De um elemento Devido a isso Devido a isso Ela buscar A guarita Lá na casa Desse homem Já o agressor Agora começou A ameaçar Foi na casa dele Armado E ameaçou Inclusive Toca fogo Na casa Veja que situação Então A irmã Vai na casa Da irmã Buscar ajuda Buscar um refúgio Porque está apanhando Do marido Mas O marido Vai lá Armado Ameaçando Tentou Ameaçando Toca fogo Inclusive na casa E dentro da casa Estava Inclusive A mulher Do agressor E filho do agressor Este homem Também denuncia O agressor Não só Por Bater na mulher Como também Maltratar Uma criança Deficiente Do qual recebe Um benefício E ele se apropria Desse benefício Além de possuir Muitas armas Na sexta-feira Quando aconteceu Esse episódio Do qual ele foi Ameaçado De morte O elemento Foi preso Foi conduzido A delegacia De polícia Civil Mas Pagando ali Estipulado O valor De salário mínimo Que é a fiança Ele foi colocado Em liberdade Já pela manhã A vítima Apareceu Agora gente Entenda melhor Essa história Olha só O que aconteceu O homem Para ter prova De que esse elemento Tem várias armas De que ameaça De que ameaçou Tocar fogo Na casa Que foi lá Que atirou Na porta Da casa Filmou Fez imagens A mulher Que apanha Deste homem Que é a irmã Da mulher Da vítima A mulher Que apanha Desse homem Simplesmente Sumiu Com o celular Com as gravações Para que ele Não entregasse O agressor O marido agressor Na delegacia Foi buscar Ajuda Para não apanhar Na casa Da irmã Mas quando O homem O marido Então da irmã Precisa Gravou Toda Todo o crime Iria trazer Aqui para a delegacia Para mostrar Aqui para o delegado Para ser objeto De investigação A mulher Simplesmente Some Com as provas Eu sinceramente Tirei suas próprias Conclusões Sinceramente Eu pergunto Essa mulher Realmente Será que ela precisa Acontecendo dessa forma Será que ela precisa Realmente que alguém Defenda Acompanhe a reportagem Na última sexta-feira Por volta de uma hora Da manhã Um homem Foi até A casa Desse rapaz Chamado Leandro Ribeiro Este homem Ele é esposo Da irmã Da mulher Do Leandro Quando esta mulher Está em apuro Segundo ele A panha Do marido Vai buscar Socorro Na casa Do Leandro E por esse motivo O rapaz Ficou revoltado Então Com esta família Nesta noite Ele foi até A casa Do Leandro Ribeiro Armado E Ameaçou Dizendo que iria Matar Toda a família E também Disse que iria Tocar fogo Na residência Dentro da residência Estava A família Do rapaz Inclusive Que estava Ameaçando A polícia Então Foi chamada O PPD Do Limão Foi até A comunidade E trouxe O rapaz Até a delegacia De polícia civil Mas Arbitrou a fiança E foi liberado Nesta segunda-feira O Leandro Ribeiro Está aqui Na delegacia Vai conversar Com o delegado E mediante Novas provas Mediante Esse depoimento Ele será chamado E assim Irá conversar Com o delegado De polícia Rodrigo Barbosa Nós estávamos lá Na Serra Azul Isso já faz Muitos tempos Que vem acontecendo Isso Então Esse cidadão lá A mulher dele É minha cunhada Então A pobre Se sente Humilhada Por ele Num cativeiro A panha dele Ela corre lá Para casa Para pedir socorro Entendeu Então Já está pela quinta vez Que Ela vai lá para casa Pedir socorro Então a gente acolhe Então já está Umas Três vezes Que ele dá seis disparos E aí pela Terceira vez agora Ele disparou lá na minha porta E dispara Já pela parte da madrugada Na sexta-feira Então ele correu Para a casa dele E disse que se nós não saíssemos de casa Ele ia ter afogo Com gasolina E ia ver se nós não saíssemos lá de dentro Que ele ia dar um tiro na cara De cada um de nós Que estava lá Dentro da casa O que estava dentro da casa A sua filhada Sua mulher Isso Filhos dele Isso E um netozinho Que nós criamos com muito amor Então Eu vim aqui A polícia militar Fez o trabalho dela Trouxe Destacamento do Limão Foi até lá Trouxe Conduziu nós Representou aqui na delegacia Então já Como sábado Aqui não tinha Alguém para atender O menino falou Vem aqui nove horas amanhã Eu vim Sábado Não apareceu ninguém Segunda-feira Vim Cheguei hoje aqui Para surpresa Ele está solto Eu não sei qual foi o motivo De ele estar solto Eu vou atrás do meu direito Saber por que ele está solto Um cara com uma situação dessa aí Soltaram o cara Aí Agora Eu ir Lá para a minha comunidade Chegar lá O cara está lá Vim tomar alguma atitude Alguma coisa E aí como vai ficar a situação Porque eu sou homem Eu não sou moleque Não sou palhaço Entendeu Então eu estou correndo Atrás do meu direito Eu vou saber daqui a pouco O motivo e a razão Por que a polícia aqui Soltou ele Porque eu vou atrás do meu direito Tem que ser No inferno eu vou Eu vou Então é o seguinte Eu estou muito indignado Com essa situação Que está ocorrendo aqui Na delegacia Então eu vou atrás do meu direito Seja onde for Porque Esse cidadão lá Meu amigo Já faz Só para me entender É A moça É a sua cunhada Isso E ela apanha dele Isso E ele Consequentemente Ela foi para a sua casa Para você Você e a sua mulher Guardarem ela lá Aí ele foi atrás Isso Os filhos dele estavam lá Tavam Ele ameaçou matar Isso E tem até um deficiente A criança aposentada O bichinho Dá até dó Então eu estou muito indignado Com isso Ele queria até Fogo na casa Isso Que se nós não saíssemos Da casa Lá Ele Correu lá para a casa dele Que ia pegar uma grota de gasolina Que ia ter fogo na casa E ia dar um tiro na cara De cada um Então Chegou o ponto Que eu tomei minha decisão Pela justiça Procurei o lado Que achando que é melhor O lado da justiça E estão praticando Praticaram isso Soltaram ele Eu quero saber o motivo E a razão Por que que soltaram ele Agora você se sente ameaçado Isso Eu sinto ameaçado E então Não é de hoje Não é de amanhã Que ele Promete de me dar tiro Porque não sei o que Porque a mulher corre para lá Que ele vai me dar um tiro Na minha cara Entendeu Então Anda Tem que Eu fiz Ver Ele com a pistola Ponto 40 Revólver calibre 32 Eu não sei Que a polícia Não achou lá Diz que não achou Lá Essas armas Não sei se estava escondida Sei que as pingadas Eles trouxeram Estavam debaixo do colchão da cama Porque eu falei Que as pingadas Estavam debaixo do colchão da cama E a mulher dele Está onde agora Está lá Na residência dele Voltou para a casa dele Voltou Está lá E a hora dessa confusão toda A mulher Continuou na sua residência Continuou Exatamente com os filhos Com os filhos Porque se ela fosse para lá Ele matava a mulher Mas ela Mesmo assim Ainda continua vivendo com ele Continua vivendo Em algumas coisas Eu fiquei me sentindo assim Porque A prova Quando ele estava Chutando lá Para quebrar a porta E deu o disparo Eu gravei tudo no celular O celular era do filho dela De 10 anos Na hora que eu quis pegar o celular Para me trazer Ela escondeu o celular Que o filho não deixaram Eu tenho a prova concreta No celular Eu gravei tudinho Ele fazendo terror lá E ela escondeu O celular Mas a verdade Eu estou relatando Para vocês aqui Está lá a comunidade Fala pela uma boca Só o que acontece lá Todo mundo não é cego Vê né Então eu estou correndo Atrás do meu direito Aqui Leandro Ribeiro Lavrador mesmo Essa mulher Deve ser indiciada Por atrapalhar As investigações Deve ser nessa linha Que o delegado Vai investigar Isso porque Não é difícil Conseguir de novo Essas imagens Não é difícil Se esse celular Passar por uma perícia Quando o agressor Veio O seu agressor Foi conduzido Para a delegacia De polícia Veio junto com ele Uma arma de fogo Uma espingarda Que foi o que a polícia Encontrou Ele foi autuado Por porte ilegal De armas Crime Assim é sábio Pagou fiança E foi liberado Para responder Em liberdade Só que agora Existem novas Provas E provas Que vão fazer Com que vai ser Reaberto As investigações Então o Leandro Ele vai prestar Depoimento No depoimento Do Leandro Vai constar De que existe Imagens comprovatórias No telefone Desta criança Existe inclusive A informação De que a mulher Está tentando Atrapalhar As investigações Aí Então ela Vai se tornar Cúmplice Vígima E cúmplice Ao mesmo tempo Mas ela Também Provavelmente Vai ser Indiciada E esse cidadão Em seu depoimento Ele vai informar De que este homem Tem outras armas De que foi lá Fez o que? Depois de tanto Aponhar dele Fez o que? E escondeu O telefone Agora a irmã Te dá proteção E o que a mulher faz? Esconde O telefone Com as imagens Que poderia colocar O agressor Atrás dos graves Para piorar a situação O agressor Ainda Se beneficia Segundo o Leandro E a mulher O Leandro Falou com a gente Lá em ontem Se beneficia De um recurso De um filho Da mulher dele O rapaz Recebe um benefício E ele utiliza Esse benefício Para benefício próprio A bebê Para fazer o que quiser Cometendo também Outro crime A criança Fica praticamente Abandonada Sendo assim Ele poderia E vai ser Provavelmente Se comprovado Ser indiciado Por abandono De incapaz Inclusive Esta mulher O qual Está sendo Apesar de apanhar Segundo o Leandro Está sendo Conivente Com todo Esse crime Veja que enrolação Esse negócio todo A mulher Que apanha Mas na hora Que poderia Contribuir Porque tinha uma prova Já ficou do lado Do marido Agora o homem Está com medo De voltar para a comunidade Porque foi ameaçado De morte E o homem Tem arma Segundo ele E a polícia Arbitrou fiança E agora O agressor Está preso E ele agora Está com medo De voltar Para a própria Residência E a mulher Continua Na casa Do Leandro Apesar De que Quando o Leandro Precisou E da irmã Das imagens Para provar O crime A mulher Sumiu Com esse telefone Vocês entenderam A situação Que essa mulher Foi capaz De fazer Agora eu pergunto Ela precisa De defesa Eu não vou nem Comentar nada Bem diante Ao novo depoimento Veja o que disse O delegado O delegado Rodrigo Barbosa Irá ouvir A vítima Leandro Ribeiro Ele é morador Da Serra Azul E na última Sexta-feira Um elemento Foi até A sua residência Armado Ameaçou Toca-fogo Na casa E por conta Disso A polícia Foi chamada Ele Chegou A ser Preso Mas Foi Arbitrado Fiança E já está Em liberdade A vítima Está na delegacia De polícia civil Porque há novos fatos Ele garante De que o elemento Possui mais armas De que o elemento Maltrata Uma criança E que também O elemento Bate na esposa Inclusive É esse o motivo Da confusão Naquela comunidade O delegado Então Vai ouvir Leandro Ribeiro E vai intimar Também O outro rapaz Para que preste depoimento Aqui na delegacia De polícia civil Sobre Esse procedimento Nós conversamos Com o delegado Rodrigo Barbosa Essa apresentação Ocorreu no final de semana De um cidadão Morador da Serra Azul Ele foi apresentado Pela polícia militar Juntamente com uma arma De fogo Tipo espingarda E pelo fato De não possuir Registro Qualquer documentação Para aquela posse Ele foi preso Em flagrante delito Nós realizamos O procedimento Flagrancial E ele respondeu Por esse Por esse delito Como esse delito Não ultrapassa Os quatro anos De pena Ele foi arbitrado Uma fiança Ele recolheu O valor da fiança E foi posto em liberdade O procedimento Não foi encerrado Agora nós pedimos Até se eu Há outras vítimas Desse indivíduo Lá Em relação As ameaças As violências domésticas Como nós ouvimos aqui Nós aguardaremos A presença Dessas pessoas Para levantarmos Outras provas Contra ele Se realmente Ficar provado Comprovado De que ele cometeu Novos crimes Por esse crime Ele vai responder O delegado A vítima Que daqui a pouco Irá falar aqui Com a delegacia De polícia Disse haver prova De que o elemento Lá tem armas E que também Está ameaçando Além também De violência doméstica E maus tratos A crianças Mediante Essas informações A investigação Já vai entrar Nesse ritmo? Sim Como eu disse O inquérito Ele tem um prazo De 30 dias Para ser concluído E durante esse tempo Nós podemos Levantar Outras provas E levantar Se houve ocorrência De novos crimes É interessante Que as pessoas Só esperam Ocorrerem Fatos mais graves Para denunciar Então Nós estamos Tendo conhecimento Agora Desses Desses crimes De que há Outros Armamentos Na sua posse Há violência doméstica Nesse caso Então Para isso Nós vamos Ouvir testemunhas Vamos ouvir vítimas E nós queremos Aproveito O canal De comunicação Para informar A população Que não esperem Não esperem Ocorrerem Crimes Mais graves Não esperem Que Esses crimes Cheguem Próximos Da sua Pessoa Para denunciar A polícia Está aqui Para fazer O seu trabalho Denuncie Para que Esse perigo Não se aproxime Da sua pessoa Ou da sua família O delegado Respondeu E vai intimar O Possível Agressor Para que explique Essa possibilidade De ter outras armas Mas essa mulher Também tem que explicar Por que Que ela Deu sumiço Desse celular Então Esse caso Não vai parar Por aí Porque o rapaz Ele voltou A delegacia Para trazer Novos elementos E trazendo Novos elementos A delegacia Obrigada A investigar E pode chegar Aí desse celular Com imagens E comprovado Aí não tem Muita alternativa O agressor Provavelmente Vai para a penitenciária Mas Há uma investigação Para isso O celular Que é o ponto crucial Tem que ser encontrado E aí que está A grande questão A mulher Vai entregar o celular Para que prove Tudo isso Que aconteceu Ou vai ficar Mais uma vez Do lado do marido Até apanhar de novo Eis uma grande Pergunta E só ela Vai poder Responder Mas É muito triste Que mulheres Apanhem do marido Dessa forma É verdade E depois Fica do lado do marido Da forma que ficou Essa mulher Aí Então É triste Mas É fato Não é a primeira Nem foi a última Em muitos casos Como esse Chega na delegacia 40 Tem uma galera Assistindo a gente ainda Né 40 Quem são a galera aí Quem está ligadinho É Valdo Gomes Bacelar Meu primo Lá em Manaus Humberto Pinto da Silva Maringá Alô Maringá Um abraço Rélio Oliveira Shirley Glória Batista Ali da Laboratório Fábio Diagnóstico Franci Dalva Martins Bezerra Está assistindo conosco Eric Izani Dávila Francisco Carvalho Rodrigues A Denilson Alves Boa tarde Meu amigo Francisco Estou ligadinho Aqui no programa Muito obrigado Valeu Camilo dos Santos Parabenizando seu pai Hoje aniversariando Lucelma Pinho Um abraço Meu amigo Kelso F. Lobato É o Kel do Mel Tá ligadinho Um abraço Um abraço pra você Garoto Carleane Silva Ligadinho Aqui no Bora Cidade Dessa segunda-feira Eliette Souza Cadê o meu alô Tá aí pra você Um abraço Quem tá ligadinho também Carlos Medeiros Lá em Manaus É o Carlos Rodobens Um abraço Fabiana Campos Tá ligadinho Conosco Quem mais tá ligadinho Licinho Rocha Nunes Jucineia Soares Soares Tá ligada também Conceição Santos Valdemar Utin Ligadinho Sadaice Braga Minha amiga Ligadinho lá em Belém Ligado aqui Nas notícias De Monte Alegre Eliette Souza Porque ela já Está acostumada A apanhar E vai sentir Falta da peia Valeu Um abraço Um abraço Pra você Garoto Muito bem Muito obrigado DJ 40 Carlos Obrigado a você Que acompanhou Nosso programa Amanhã tem Muito mais pra você Excelente tarde E até amanhã A qualidade Está lado a lado Com a perfeição Por isso Estamos sempre No gosto Nós somos a RBA TV Canal 3 Monte Alegre Emissora da Rede Brasil Amazônia De comunicação Você quer ter um sorriso saudável? Então venha conhecer a clínica Odontoquesia Atendimento profissional e especializado Tratamento com aparelhos ortodônticos Restaurações, limpeza, clareamento, facetas de resina Implantes, próteses, plástica de gengiva Lipoplastia facial Extração simples e muito mais Também temos atendimento para pacientes especiais E atendimento para bebês e crianças Mais informações ou agendamento Noventa e três nove nove um quatro meia meia quatro oitenta e dois Travessa General Osório, Cidade Alta Monte Alegre, Pará Clínica Odontoquesia Seu sorriso saudável Alô Monte Alegre Estamos chegando Vem com a gente Monte Alegre Estamos chegando Estamos chegando Vem com a gente A Nutramel está 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 com a gente